Atenção Eu gosto assim Vamos nessa tijuca Canta Borel Agora é pra fazer O couro vai comer E o bicho vai pegar No oceano eu cortei Os versos que me encantou Me levando a fantasia Poema cantado Num samba Afadado de amor Meu sonho misturou O horizonte E não desembacou Por trás dos montes Dos ventos que sobraram velas O fado serpenteia Nessa terra Ó fioça De fato é tão bela Meu olhar marejou A gronda do mar Marejou meu olhar Mareja Tesouro gastado Em terra doce As águas do tédio Irão refletir Meu olhar marejou Nas ondas do mar Marejou meu olhar Mareja Tesouro gastado Em terra doce Em terra doce E as águas do tédio Irão refletir Nas crenças Nas crenças Vagalês Um ninja magia Um culto que flores Mil e uma noites Mil e uma noites Aventuras O topão pra pura Na guerra cristã Raiou liberdade No sol da manhã A cobiça desmedida Se lançou ao mar No pai vem No pai vem Sintensão dos continentes A cruz e a espada Seguem em frente Na lira do tempo Da imaginação Pedir o poeta Pedir o poeta Algum e paixão Lembra as portuguesas Com certeza História de uma nação Abençoe 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 Mas em hora O fracadestia Anoeste Das a grande Te julga Pede com fé A santa intermoção Mangia Meio Bacé No só coração Te julga Te julga Pede com fé A santa intermoção Mangia Meio Bacé No só coração No oceano Dotei Os versos que me encantou Me levanto a fantasia Poema cantado Oh Num samba Vardado de amor Meu sonho Despludou O horizonte Então Então Desembarcou Por trás dos montes Dos ventos Dos ventos Que sopraram velas A louca presidente O pé do que me der Dessa terra De fato Meu olhar Meu olhar Meu olhar Marechou As ondas do mar Marechou meu olhar Marechou Tesouro Tesouro Vardado Vardado de amor E as águas do tédio Irão refletir Nas crenças Mas que os sacagães Um lindo A magia Olha o swing Um culto que foi Olha o volante A mil e uma noites Aventuras O topão pra pura Na guerra Tristan Maior Maior Libertade No sol Da manhã A cobiça Desmedida Quem tem? Quem tem? Te lançou ao mar O país Vem sintetizando Os continentes A cruz e a espada Seguem em frente Minha direção A via do tempo Da imaginação Orgulha Querido poeta Orgulho e paixão Lendas portuguesas Com certeza Meu carabanesco História De uma nação Abençoe Mãe senhora Meu destino Minha escola Te julga Peve com fé A santa em permação Mãe de amém Ou agê No só coração Te julga Te julga Peve com fé A santa em permação Mãe de amém Ou agê No só coração Abençoe Mãe senhora Meu destino Minha escola Eu gosto assim Te julga